Música É muito importante que os jornalistas que aqui estão hoje conheçam toda a infraestrutura que o governo tem trabalhado e desenvolvido para que a gente possa receber cada vez melhor o nosso visitante, turistas a lazer, turistas a negócio, turistas que vêm aqui com as suas famílias. O evento de hoje consagra São Paulo de maneira bastante concreta com uma referência do turismo de lazer, cultura, negócios e eventos. Levar informação, trocar experiências, mostrar o que nós estamos fazendo, acreditarmos no Brasil, acreditarmos na retomada do turismo como meio de desenvolvimento e libertação do nosso país e da nossa economia. Música